Fala aí rapaziada, aqui que fala é o Cris e sejam bem-vindos ao canal Total Army, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e olha só galera, muito obrigado aí pelo feedback que vocês deixaram no último vídeo, eu andei lendo bastante aí as perguntas e também as dicas que vocês me deixaram, lembrando a vocês aí que é talvez um prazo de uma semana eu consiga me organizar, vou colocar aí um sitezinho no ar, onde lá eu vou estar contando, não sei se vai ser diariamente, mas pelo menos uma vez por semana, eu vou colocar algumas informações lá, bem legais, contando como foi que eu tive a ideia de criar esse canal, das pessoas que passaram aqui, tudo que aconteceu, os problemas que foram enfrentados aí com o YouTube e tudo mais, são todos esses detalhes, você que é inscrito há muito tempo aí no canal, talvez você tenha aí curiosidade de saber essas coisas, então vai ter, opa, um cara aqui, uma gabunda, o cara ia pular comigo, decidiu não pular, cadê, cadê, o cara se mandou meu irmão, o cara falou, ai não vou entrar aqui não, volta aqui vagabunda, cadê você, ah tá ali ó, achei, vamos matar esse cara aqui galera, ó, tinha outro aí do lado ali, vamos ver se a gente consegue pegar, eu acho que não vai dar mais, ei, ah não deu, eu já errei também, vamos voltar aqui, vamos começar aqui a recolher os itens, porque eu não olhei toda a casa, então assim, é uma coisa assim, que pra você que tá chegando agora, que tá se inscrevendo agora, tanto faz como fez, ah, mas o canal tem aí um passado e muita gente quer saber, né, até quando, há muitos anos atrás, nunca foi falado sobre isso, de todos os detalhes, então pra você que tem esse interesse, vai poder tá aí acompanhando, beleza, então eu vou tentar me esforçar, pelo menos fazer um update semanal, ou algo assim, também tem as redes sociais aí, sempre no final do vídeo eu vou tá deixando, o YouTube mudou muito galera, olha só, esses vídeos ali, aquele vínculo ali, é um tuk-tuk, acredito que quem joga já sabe aí o nome do bicho, né, e aqui na Ásia, é muito comum, tá, ele funciona como fosse um táxi, né, o que que eu vou fazer, assim que a gente chegar, tive a ideia agora, assim que a gente chegar aí, a um milhão, que não tá muito longe, mas também não tá muito perto, falta aí cerca de 30 mil inscritos, mais ou menos, por aí, ó, tem mais gente aqui, eu vou andar, eu vou fazer um vídeo, eu vou colocar no meio de um vídeo aí, de free file, até porque não pode ser um vlog, né, porque o YouTube não me permite mais que você... Nice, o YouTube não permite mais que você fique colocando muitas coisas diferentes, eu vou ser o canal é daquilo, tem que ser daquilo, não pode ficar mudando, não pode colocar coisa diferente, então se você quiser coisa diferente, você que coloque num outro canal, então, pra gente enganar o YouTube, eu vou colocar um pedacinho de eu andando aí de tuk-tuk, né, vamos ver o que a gente vai aqui agora, a gente tá um... Opa! Galera, deu uma travada aqui na gravação, eu espero que não dê mais problema, então peço desculpas aí, mas é coisas que acontece aí, né, vamos pegar aqui o item desse malandro aqui e vamos se mandar, aqui, acho que a gente vai ficar bastante tempo. Cara, esse lugar aqui é um lugar que eu, específico, que eu gosto muito de... é de cair, não sei vocês, só que, às vezes, você cai aqui e tem muita gente também que gosta de cair nesse lugar, ele é bom porque cai bastante gente e se você matar, você já tem grande chance de matar um dos melhores, e talvez, né, alguns dos melhores que vão cair na sua partida, e depois fica um pouco mais fácil aí pra vocês. Assim, não é nenhuma dica, é o que eu tô... é o que eu tô vendo pra mim, tá? Pra você pode ser diferente, até porque eu não tô jogando ainda, ranqueado, quero treinar um pouco mais aí, pra depois a gente ter uma... uma evolução melhor, né? Opa! Aí, mais um pra conta aí, ó, fica dando mole, tá fazendo barulho, mas pega. Nossa, eu tô errando muito, mano, por que eu tô dando um pouco de dano nesse cara? Ele tá boladão já? E aí, ó, o cara não morre, mano, ai, acabou a bala. Dá aquela curadinha básica aqui, ih, malandro. Ah! E vamos embora aqui, clã, pra mais uma rodada. Galera, mais uma vez, muito obrigado aí pra você que tem deixado joinha aí, like, comentário, seja comentário negativo, seja comentário positivo, seja dica pra mim, que tá feliz com a volta aí do canal e tudo mais, até você que deixou algumas perguntas, eu li tudo, tá? E como eu falei, eu vou estar respondendo vocês aí em breve, direitinho, mas tem que ser uma coisa separada, eu não posso fazer um vídeo falando sobre isso, ou vídeos falando sobre isso, porque são assuntos muito longos, né? Então isso tomaria, o YouTube iria entender que o canal não é mais de game, e aí começaria a ferrar com o canal novamente. Então a gente tem que se focar aqui no que a gente vai fazer, que é jogos mobile, que é Free Fire aí no momento, então a gente não pode ficar mudando, então por isso que eu vou fazer um site aí separado, do jeitinho e tal. Ah, pra você que sente falta de jogos aí mais de sobrevivência e tal, eu decidi que mais pra frente até deve estar lançando aí alguns jogos que eu tava de olho, que eu tô interessado, então provavelmente eu vou reativar também lá o outro canal, o canal Chris Bunker, né? E vou estar colocando lá provavelmente aí alguma série, alguns jogos de sobrevivência aí que eu vou estar escolhendo, mas vai ser uma coisa assim bem específica pra agradar a galera que ainda não migrou pro mobile, né? Eu sei que deve ter bastantes pessoas aí que ainda não gostam de jogos no celular, como era eu aí até quase dois anos atrás, né? Mas a gente, no meu caso, eu sinto que foi uma evolução, né? Não tô querendo dizer que pra você vai ser uma evolução, mas pra mim tá sendo uma evolução, tem jogos bem legais, e às vezes eles são baratos e são grátis, né, cara? E eu fico surpreso com isso daí. Bom, a gente já... Opa! Tem alguém com a gente aqui. Ô, malandro, o cara chegou junto aqui, mano! Cadê? Pô, mano, às vezes eu ia ter a palha aqui, cara. Essas giradas que você tá aqui rápido. Ah, mãe, cara, eu tô de 12 aqui, hein? Chega perto aqui. Ai! Ui, noga. Vagabundo ali. Pei! Perdeu. Passa tudo aí, playboy. Ih-ha! Começamos bem aí, hein? Opa, essa mochilinha aqui. Pegar de começo já salva, hein? Já salva, maneiro. Capacitinho também, ó. Pra dar aquela animada. Nossa, mano, deu muito dano, hein? Me deu muito dano, quase que eu fui pro saco agora. Caraca. É, no... Quase, quase, mas deu bastante daninho. Como eu tava atirando primeiro, eu já esperava que tivesse caído. Mas e assim, mano? Acho que o cara tava o quê? De AK? Sei lá, pelo barulho parece ser uma AK, né? Mas posso ter errado. A gente vai se acostumando aí com todas as armas, barulho e tal. Aliás, também, deixa pra mim aí qual é a arma que você mais gosta aí no Free Fire, pra eu saber. Duane ativado. Que isso, que isso, que isso? Dando uma olhe ali, ó. Pegando item assim na caruda do lado da ponte, cara. Pô, mano. Aí tu facilita a minha vida. Já deitamos três, hein, galera? Eu ouvi gente aqui. Ó lá. Ih, esse cara tá lagado? Não o perdoo. Eu nem sabia, mano. Tá aí, dá pra matar. Viver vagabundo correndo pra cá, mano. A zona tá fechando bem pra cá também. Ó, e tem eu e mais dois, mano. Tem eu e mais dois. Opa. Ai. Cara, essa doeu, hein. Essa doeu, hein, malandro. Mano. Eu e mais um cara. Eu e mais um cara, mano. Onde você tá, vagabundo? Aí ele não pode tá muito longe, né? Ele tem que tá aqui, né? Ele tem que tá aqui próximo. Não tô ouvindo som nenhum ainda. Eu tô fazendo barulho com meus pés de propósito. Vamos ver se eu passo aqui perto, me escuto e também entrega a posição dele. Olha aí, tá bem fechadinho já, cara. Ainda me atrapalho bastante pra eu fazer marcação nesse mapa. O dedo gordo é assim mesmo, mano. Vai, tem um drop ali. Não tem ninguém ali no drop. Só se o cara tá do outro lado da caixa, né? Bom, se tá, vai montar mais, né? Olha esse cara, mano. Opa, opa, opa. Achamam? Cadê? Onde? Vamos, mano. Só falta você, só falta você. Eu tenho que ganhar essa, cara. Eu tenho que ganhar essa. Vamos lá, vamos lá. Esse barulho é do colete? Ou eu atirei em algum lugar errado? Acho que era o colete, né? Cadê você, cara? Onde você foi? Nossa, mano. Tem, tem, tem. Olha a do capacete. Que agora eu tirei um pouquinho mais pra cima, hein? Nice! Tchau, tchau! Tchau, tchau!